E aí galera do canal TomGamesBrasil, estamos aqui de volta atualizando a loja de hoje, dia 22. Pessoal, deixa o like, inscreva-se no canal e não esquece de mostrar pra mim qual que você mais gostou hoje. Eu gostei da Jules, hein? A Jules eu gostei bastante. Ah, e pessoal, o link que vai estar no comentário fixado aqui na descrição do vídeo é o link do meu canal secundário onde para os próximos sorteios você precisa estar inscrito lá para participar do sorteio, beleza? Então, pra participar do sorteio que vai ter agora, vai ter que estar inscrito lá, beleza? Então, não esquece disso. Falou galera, fique com o vídeo. Falou, fui!